Olá, aluno! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a aula de produção de texto, certo? Finalizaremos o capítulo 1 com o discurso indireto livre e verbas de elocução. Bom, o discurso indireto livre, ele é diferente do discurso direto e do discurso indireto. Nós vamos ver que os acontecimentos são narrados simultaneamente. O que significa? Que são narrados ao mesmo tempo, certo? Os acontecimentos são narrados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é narrado uma situação, nós também vamos ver a fala de uma personagem tudo junto, certo? E ao mesmo tempo. Então, essa questão de ser tudo junto, a fala do narrador e da personagem, é justamente a fusão, certo? Das vozes. A voz do narrador e a voz da personagem. Então, nós veremos que você não tem como identificar quando o narrador fala e quando a personagem fala. Não através da pontuação. Você vai conseguir identificar através da pessoa, certo? A pessoa em que o verbo está. Quando o verbo está na terceira pessoa, você sabe que é o narrador. E quando o verbo está na primeira pessoa, você sabe que é a personagem que está falando. Expressa a fala interior das personagens. Então, você verá as falas das personagens e, além disso, o pensamento delas, certo? O pensamento, o que elas estão sentindo. Então, é uma expressão subjetiva. E o narrador, ele é onisciente, que isso quer dizer que ele sabe sobre tudo, ele sabe sobre tudo o que acontece, ele sabe sobre as personagens, certo? Ele, além de narrar, ele também sabe e demonstra isso, que ele sabe tudo o que acontece e sobre o que tudo se trata. E os verbos de elocução? Os verbos de elocução, eles indicam a fala das personagens e a maneira como elas estão dizendo algo, certo? Então, os verbos de elocução, eles estarão presentes no discurso direto e indireto. No entanto, eles não estarão presentes no discurso indireto e livre, certo? Por quê? Porque as falas das personagens, ou seja, a voz da personagem e a voz do narrador, ela é unida, certo? Há uma fusão. E os exemplos de verbos de elocução? Falar, perguntar, chamar, responder, afirmar. E entre outros verbos, certo? E proponho vocês sobre o discurso indireto e livre. E os verbos de elocução, atividade do livro, páginas 23 e 24. E agora iniciaremos o capítulo 2, que trata sobre o conto de ficção científica. Bom, o conto de ficção científica é um texto narrativo, em que são apresentadas situações que partem de princípios científicos, unidos à possibilidade de ações decorrentes desses conceitos. O que isso quer dizer? Que no conto de ficção científica, terá uma associação da ficção com a ciência, certo? E o conto de ficção científica, ele vai apresentar uma estrutura narrativa. O que isso quer dizer? Nós teremos personagens, nós teremos narrador, nós teremos enredo, clímax, desfecho. E teremos também elementos científicos e elementos ficcionais. O que seriam elementos científicos? São elementos que nós podemos dizer futuristas, por exemplo, carros voadores. Teremos invenções tecnológicas, certo? E os elementos ficcionais seriam aqueles que extrapolam a nossa realidade. Por exemplo, alienígenas, seres sobrenaturais. Projeção, antecipação de invenções. Muitos contos ficcionais e obras de ficção científica, certo? De ficção científica, eles podem projetar uma invenção ou antecipar isto, certo? Por exemplo, a máquina... Por exemplo, posso dar o exemplo de o homem ir até a lua. É algo que foi projetado em obras literárias, certo? E, de fato, o homem chegou e ia à lua um tempo depois, certo? Então, todas as tecnologias... Por exemplo, o smartphone também é uma tecnologia que foi projetada em obras literárias e hoje existe. A maioria da tecnologia que existe hoje foi projetada, antecipada, em obras de ficção científica. Destinada a pessoas que se interessam por ficção científica. Então, o conto de ficção científica terá como publico-água aquelas pessoas que se interessam por esse assunto. E quais são... E dentro do conto, certo? Nós vimos no conto de terror que são apresentadas informações referentes às personagens. E são informações detalhadas sobre como elas são, como elas se vestem, a personalidade delas e as características que dizem respeito à cor da pele, cor dos olhos. E isso nós chamamos de características físicas e psicológicas. As características físicas referem-se ao que vemos, ao observar alguém, como a cor dos olhos, certa cor dos cabelos, altura e entre outros. E aqui está posto um exemplo de onde aparecem características físicas de alguém. Mariana era linda, a cor dos seus olhos eram negros, como a noite, e seus cabelos dourados, como o raio da manhã. Então, em negrito, estão as características físicas da personagem. Ela é uma pessoa bonita e a cor dos olhos eram o que? Escuras. E o cabelo dela é o que? Loiro, certo? Porque o dourado dá ideia de loiro. Bom, as características psicológicas referem-se ao que entendemos sobre o comportamento e a personalidade, certo? De alguém. Nós, a questão da característica psicológica, ela não vai vir diretamente. Fulana é tímida ou fulana é agressiva. Mas ela vai vir o que? Construída, certo? Não estará posto de forma objetiva, mas você, a partir da interpretação, construirá a característica psicológica daquela pessoa, como nós já começamos em sala. Por exemplo, Catarina era uma garota tímida e tinha um olhar enigmático. Certa vez, acabei esbarrando nela e derrubando seus livros. Ela saiu tão irritada da sala que nem me deixou pedir desculpas. Então, nós conseguimos observar que Catarina, ela é uma pessoa tímida e é uma pessoa que aparenta ser misteriosa. E ela também mostra-se o que? Uma pessoa agressiva e de pavio curto, ou seja, impaciente. Então, as características físicas e psicológicas, elas são simples. Elas vão caracterizar as personagens e é possível, através delas, é possível que nós façamos uma... É possível que nós criemos uma imagem da personagem, certo? E que, através disso, nós vamos conseguir inseri-la na narrativa, entender como ela é e acompanhá-la na narrativa com essa descrição, certo? Que ela é uma pessoa assim e ela tem essas características físicas e essas características psicológicas. E, com base no que nós acabamos de estudar sobre o conto de ficção científica, proponho a vocês a atividade do livro, página 32 a 41. É isto e até a próxima aula.